Olá aluno, eu sou o Lucas Carlos, eu sou um auxiliar de ensino aqui na Instituição IAC. Seja bem-vindo à unidade curricular de pré-cálculo. Em pré-cálculo, você irá aprender o que é um par ordenado e como representá-lo graficamente. Você irá representá-lo em um plano cartesiano e terá os conceitos de domínio, imagem e contradomínio. Você aprenderá o que é uma função de primeiro e segundo grau. Irá saber como escrevê-las sintaticamente e reconhecer seu comportamento gráfico. Aprenderá o que é uma função de cor nomeal. Você aprenderá o que é uma função exponencial e irá compreender seu comportamento gráfico, recalcular esse tipo de função e também resolver inequações. Terá contato com funções e equações logaríticas, aprendendo a reconhecê-las e calculá-las. Você irá saber o que são funções compostas de leitoras, subleitoras, injetoras e inversas. Aprenderá a converter graus em radianos e vice-versa. Também será apresentado ao círculo trigonométrico. Saberá o que guias também funções como seno, cosseno, tangente, sequente e consequente. E para finalizar, você saberá a calcular o limite. E assim chegamos ao final deste vídeo. Desejo apoio aos estados.